Trama irá acompanhar Lemuel Gulliver, um médico que irá se aventurar no mar em busca de riqueza. No entanto, após seu barco naufragar, ele irá parar primeiro em uma ilha misteriosa, habitada por minúsculas pessoas. Mais tarde, ele irá fugir desta ilha, então irá parar em outra, quando ele próprio será o minúsculo em uma terra de gigantes. As viagens de Gulliver é um bom filme de fantasia e aventura, explorando bem estas duas terras fantásticas. O grande destaque do filme, sem dúvida, é seu aspecto técnico. Visualmente, o filme consegue desenvolver bem estas duas civilizações únicas. Podemos compreender cada referência histórica através de cenários construídos com grandes méritos.